Olá galerinha, aqui é mais um vídeo do Heitor E hoje eu tô aqui no Jogo da Pena E quem tá aqui comigo hoje? Sou eu, papai E hoje eu tô aqui para fazer umas maluquizes do Jogo da Pena Primeiro, o que que é isso? Eu virei um filhote de pingou em preto Meia que coisa Eu vou leitar aqui e vou começar a chorar, galera E somar atenção para todo mundo pegar e montar em mim Olha, eu vou dar um monte de caixinha aqui Aqui no meio da bala Ai, ai, essa é boa Vamos ver se alguém me chamou Outro cara veio Aê, eu consegui chamar Aê, galera Ele levou para a casa dele Que legal, né? Ele te levou para o ninho dele Sim, ele levou Ô, amor, você vai me abandonar aqui? A mãe não faz assim com teu filho É, a mãe não abandona o filho, né? Sim, a mãe vai lá Sai da vinda aí Ai, ai, eu vou subir aqui em cima Ou tem peixe aqui Ou eu quero Galera, eu acabei de ver peixe aqui, mas como é que eu vou subir aqui? Ah, é só subir aí na plantação Pela carrozinha Vou botar comida na minha cara assim Cosme Eu vou pegar comida aqui, ó Olha lá Opa, galera Estou indo aqui, ó Eu vou pular Agora eu vou pegar mesmo E daí O outro peixe sumiu Que estranho Que estranho Ele some, galera Que massa Eu só tenho que achar um Meu Deus, sério Que ele fez isso comigo Ali é a casa dele, será? Não, não É tipo um adoção, sabe? Hum Uma caverna Que legal Eu tô todo preto, galera Por isso que eu peguei fogo, galera Sabe como é que eu fiquei preto? Pegando fogo, galera Tive tanto tempo com fogo O meu filho Me ajuda Tô tentando clicar nele Vou dar oi pra ele Cadê o oi? Cadê? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Vão ver galera Vão ver que bizarro Vou pegar uma rosa Vou pegar uma rosa aqui galera Vou pegar uma rosa aqui Opa O moço Eu dei uma flor pro cara Vamos ver se ele vai fazer alguma coisa A flor sumiu Eu dei uma flor aqui pro cara galera Olha aqui Jay 放置 a pó J River Jovem Isso Jovem 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 E Jovem 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 Galera, eu não estou achando, alguém, olha que lindinho, olha que bonitinho, mais pequeno que aquele ali, olha que fofo, galera, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu só vou virar adulto, né, estou querendo crescer um pouquinho hoje, eu vou crescer preto, galera, olha aqui, eu cresci preto, eu não sei preto, entendeu galera, essa é a parada, eu estou passando aqui galera, é um peixe, olha, estou ruim, Opa galera, consegui entrar, meu Deus galera, o que que é isso galera, eu não consegui, vai, bate a cabeça na árvore galera, normal, agora é uma mini árvore, vai, galera, eu vou pegar essa, na boca, viu, ela não aceitou, galera, que bizarro, tem um corpo, eu estou com um corpo na boca, eu estou querendo, eu acho que se vi, ué, galera, eu cliquei no, eu cliquei no, eu gosto de ser querendo aqui, eu cliquei, eu quero clicar no ovo, meu Deus, Lá, 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 lá. Lá, lá, lá para a fazenda. Lá para a fazenda. Oi galera, buguei. Pronto, foi as ideias. Galera, vou virar outro bicho. O que você vai virar agora? Agora eu vou virar aquele bicho super rápido. do lado que eu ganhei o kiwi é muito rápido galera ai gente eu ganhei um novo bicho vocês querem ver olha aqui que massa ele é um flamingo galera eu não sabia que o flamingo podia voar o flamingo ele faz até migração olha que coisa linda tá mas o flamingo na hora que eu queria virar eu queria virar coisa lá tá galera eu peguei o kiwi aqui já tá pronto de kiwi galera olha que rápido ele é né galera super rápido eu queria que eu ia pra ir num lugar que bem específico ai 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 é melhor eu andar devagar pra lá o comida adoro comida que legal Nhamim, nhamim Nhamim, 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 nhamim Uh! Tava com bastante roda Ele não pode voar, galera, olha que pena Olha aqui, ó Ah, ele não pode voar, né? Olha aqui, o que que ele fez, pai? Este pássaro não pode voar Acho que é bom O bom é que eu sou super rápido E ele pode ser devagar também Olha aqui onde é que eu tô, galera Só embaixo de um minhozinho que tem de jogo Eu vou tentar Duas horas de gol Ah, eu tive um belo sonho, galera Tive um belíssimo sonho nisso Agora vou pegar um rato de lanche Vamos lá Eu vou pegar um rato Tivei o rato Orara, apercei Oi, 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 oi. Vou esquentar no fogo o forno a lenha aqui. Pronto, eu já esquentei o forno a lenha, galera. E agora você vai comer. Tu vai comer, meu. Tu vai comer. Tu não gosta de comer. Tu vai comer. Ih, o bicho não vai comer, não. Ô, bicho, tu vai comer. Olha aí. Olha aí. Ih, o bicho ficou piradão. Vou pegar o forno. Abre a porta. Eu não fechei a porta por quê? Eu não fechei a porta por precaução. Agora eu vou vir aqui, vou deitar na cama a lenha. Sabia que essa cama é cama a lenha? Cama a lenha? Uhum. Tem forno a lenha, tem camiseta a lenha. Tem tudo a lenha. Sabia, pai? Tem até casa a lenha. Lá, 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 lá. Eu vou pegar. Alguém não tinha botado no cobertor aqui? Uhum. Oh, vocês roubaram o meu cobertor, hein? São sacanas. Não, bicho, eles roubaram o meu pijama por precaução, né? Só que farsa. Porque o Mr. Green me deu cinco precauções! Eita, 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 eita! Ai, 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 ai eu estou batendo tudo! Eu estou batendo tudo, galera! Eu estou batendo tudo, olha aqui galera! Eu não consigo me mexer! Uh, consegui aqui. Eu continuo batendo as coisas, agora eu tô livre pra bater nas coisas. Galera, sabe onde é que eu vou? Eu vou ir pro centro do mundo. Uou, galera, o que é isso, galera? O chão tá pro campo. É o chão universal. Nossa, parece um morro de sal, né? Isso aí, vá. Que diferente. Ui, põe. Olha aqui, eu consigo pular na água. Sabe que o Kiwi, ele... Mergulha? É, ele é bom pra mergulhar. Tenta mergulhar ele. Não, mas todos podem. Olha, ele é rápido. Mas todos podem mergulhar, pai. Ah, tá, eu não sabia. Meu Deus, pai, o Kiwi enfiou a cabeça ali. O que aconteceu com ele, cara? Ele enfiou a cabeça ali. Eu acho que o Kiwi, ele foi feito pra nadar rápido, tá? Que nem o Pinguim, galera. Oi, oi, meu. Galera, eu vou cair aqui por precaução do meu pai, hein? Eu tô com a cabeça puxada. Não. Mas, pai, olha aqui. A hora mais inspirante da minha vida. O quê? Meu Deus, o que aconteceu? Obrigado, não vou. Galera! O que é isso, galera? Galera, eu buquei. Oito, eu tô com um gagaço. Ah, mas eu não consigo mais subir, galera. Eu não consigo mais subir. Flores universais. Essa é só... Não, hein? Eu vou subir aqui, ó. Eu vou subir aqui, ó. Vou dar uma barra aqui, ó. Barra. Barra. Eu dei uma barra aqui, ó, galera. Que legal, hein? Brincadeira, galera. Eu nem dei barra aqui. Só que... Eu vou testar uma coisa, galera. Eu vou ir num lugar que tem bastante água. Minha mãe, o bicho é alto, hein? Pronto, se quer pôr... Uau, galera. Eu vou ver se esse aqui é nada rápido. Nada rápido. Aqui, nada. Aqui, nada. Aqui, nada rápido. Galera, será que é nada rápido isso aqui? Não, eu vejo que ele ia nadar rápido. Mas não é nada. Que pena, hein? Eu sei que ele ia nadar, mas... Não deu certo? Não. Mas agora nós vamos descer mais uma vez. É muito massa, né? Olha essa. É por isso, é por meu preconceito. É muito massa, galera. Ai, ai. Ai, ai. Eu subi aqui, galera. E eu vou fazer uma coisa aqui, ó. E, galera, pronto. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevem no canal. Ativem o sininho das notificações. Para não perderem nenhum vídeo. E deixem o seu like. E tchau, galerinha. Até o próximo vídeo. E aí